Estava eu o céu a olhar O amor me encaminhou, me levou pra lá Oh, 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 rosa dos ventos, me carrega na magia Sou criança nos teus braços, chorando de alegria Oh, 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 rosa dos ventos, me carrega na magia Sou criança nos teus braços, chorando de alegria E me arrastou pro azul do paraíso, onde tudo é um sorriso, onde a dor tem que acabar E me guiou com vereda sem espinho, me mostrou o caminho onde eu tenho que chegar Nessa luz do espelho que radia toda noite, todo dia, me levando para a mar Nessa viagem de sonhos coloridos, acordei apaixonado pela estrela que me guia Oh, 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 rosa dos ventos, me carrega na magia Sou criança nos teus braços, chorando de alegria Oh, 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 rosa dos ventos, me carrega na magia Sou criança nos teus braços, chorando de alegria Tava eu o céu a olhar, vi no infinito uma luz brilhar Se diz que aconteceu lá do céu, é a estrela que caiu o mar Como se fosse os olhos do amor, me encanteou e me levou pra lá Oh, 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 rosa dos ventos, me carrega na magia Sou criança nos teus braços, chorando de alegria Oh, 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 rosa dos ventos, me carrega na magia Sou criança nos teus braços, chorando de alegria Oh, 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 rosa dos ventos, me carrega na magia Lá vai galopando, voando, correndo, pulando o cavalo, lá vai É o cavalo do cão, é o cavalo do céu, é o cavalo de Deus Carrogando no meu pensamento, de crinas soltas ao vento Lá vai o cavalo do céu, lá vai o cavalo do céu Entre as nuvens brancas de algodão Voando, anunciando a ressurreição Levando o seu cavaleiro de cabelos longos, chicote na mão Batendo no tempo, cobrando perdão, tatuagem no peito, bate o coração Sangrando todo o amor pra banhar esse mundo Julgando nossas vidas apenas no segundo Lá vai meu senhor, cavaleiro do céu, da terra, do espaço e do mar Lá vai, lá vai meu senhor, cavaleiro do céu, da terra, do espaço e do mar Lá vai galopando, voando, correndo, pulando o cavalo, lá vai É o cavalo do cão, é o cavalo do céu, é o cavalo de Deus Cavalgando no meu pensamento, de crinas soltas ao vento Lá vai o cavalo no céu, lá vai o cavalo no céu Entre as nuvens brancas de algodão Voando, anunciando a ressurreição Levando o seu cavaleiro de cabelos longos, chicote na mão Batendo no tempo, cobrando perdão, tatuagem no peito, bate o coração Sangrando todo o amor pra banhar esse mundo Julgando nossas vidas apenas no segundo Lá vai meu senhor, cavaleiro do céu, da terra, do espaço e do mar Lá vai, lá vai meu senhor, cavaleiro do céu, da terra, do espaço e do mar Lá vai, lá vai meu senhor, cavaleiro do céu, da terra, do espaço e do mar Lá vai, lá vai meu senhor, lá vai meu senhor Seu Lula! Oi! Olha ela aí! É um produtinho muito atrivino ao cima! Olha o jeito dela, morena, cor de canela Pode morrer de paixão quem olhar nos olhos dela Olha o jeito dela, morena, cor de canela Pode morrer de paixão quem olhar nos olhos dela Olha os seus olhinhos, nariz tão afilado Corpo esculturado, beleza que Deus criou Cabelos anelados, boca, cor de jambuela Vai envenenando qualquer homem que lhe vê Sua cintura bem fininha, finadinha Vai descendo e larguecendo nos quadris que tentação As suas pernas torneadas tão bonitas Pois qualquer homem fica com ela no coração Sai das janelas caminhando, requebrando A gente vai olhando, vai ficando na ilusão E desse jeito não há jeito que dê jeito Ô morena, tome jeito Não faz assim com a gente, não Não faz assim com o povo, não Não faz assim comigo, não Olha o jeito dela, morena, cor de canela Pode morrer de paixão quem olhar nos olhos dela Olha o jeito dela, morena, cor de canela Pode morrer de paixão quem olhar nos olhos dela Olha os seus olhinhos, nariz tão afilado Corpo esculturado, beleza que Deus criou Cabelos anelados, boca, cor de jambuela Vai envenenando qualquer homem que lhe vê Sua cintura bem fininha, finadinha Vai descendo e larguecendo nos quadris que tentação As suas pernas torneadas tão bonitas Pois qualquer homem fica com ela no coração Sai da janela, caminhando, requebrando A gente vai olhando, vai ficando na ilusão E desse jeito não há jeito que dê jeito Ô morena, tome jeito Não faz assim com a gente, não Não faz assim com a gente, não Não faz assim comigo, não Olha o jeito dela, morena, cor de canela Pode morrer de paixão quem olhar nos olhos dela Mas olha o jeito dela, morena, cor de canela Pode morrer de paixão quem olhar nos olhos dela Pode morrer de paixão quem olhar nos olhos dela Mas olha o jeito dela, morena, cor de canela Pode morrer de paixão quem olhar nos olhos dela Pode morrer de paixão quem olhar nos olhos dela Pode morrer de paixão quem olhar nos olhos dela Pode morrer de paixão quem olhar nos olhos dela E eu carreira imaginar Maringá, Maringá Maringá, Maringá Pra ver felicidade É preciso que a saudade vá bater noutro lugar Maringá, Maringá Pode morrer de ter paixão você Pode morrer de paixão quem olhar nos jovens dele Maringá, Mesen steigda Maringá, Maringá Depois que tu partiste, tudo aqui ficou tão triste Eu garrei a imagina Maringá, Maringá Pra ver felicidade, é preciso que a saudade vá bater no outro lugar Maringá, Maringá Se volte aqui pro meu sertão Pra de novo coração De um caboclo a sossegar Antigamente uma alegria sem igual Dominava aquela gente na cidade de Pombal Mas meio a seca toda chuva foi-se embora Só restando então as águas dos meus olhos quando chora Felicidade foi-se embora E a saudade do meu peito ainda mora e é por isso que eu tô Lá de fora porque sei que a falsidade não vigor Felicidade foi-se embora e a saudade do meu peito ainda mora e é por isso que eu tô Lá de fora porque sei que a falsidade não vigor A minha casa fica lá me traz do mundo onde eu vou em um segundo quando começo a cantar Felicidade foi-se embora e a saudade do meu peito ainda mora e é por isso que eu tô Felicidade foi-se embora e a saudade do meu peito ainda mora e é por isso que eu tô Lá de fora porque sei que a falsidade não vigor Felicidade foi-se embora e a saudade do meu peito ainda mora e é por isso que eu tô Meu bem eu acho bom é olhar bem pra você Porque nos teus olhos brilha o brilho do prazer Olhando bem essa beleza do teu rosto Aí eu sinto o gosto do gosto que eu quero ter Eu quero ter um tiquim do teu amor seja do jeito que for em qualquer hora ou lugar Vou te amar eu prometo vou te dar meu carinho abraço e beijo vou te amar sem me cansar Teu corpo nua nem só o que eu me rolo quero deitar no teu pão e te fazer um cafuné Você é minha eu sou teu quando quiser pra você eu sou seu homem Você é minha mulher Você é minha mulher Meu bem, pra você eu sou seu homem Você é minha mulher Você é minha mulher Meu bem, pra você eu sou seu homem Você é minha mulher Meu bem, eu acho bom é olhar bem pra você Porque nos teus olhos brilha o brilho do prazer Olhando bem essa beleza do teu rosto Aí eu sinto o gosto do gosto que eu quero ter Olhando bem essa beleza do teu rosto Aí eu sinto o gosto do gosto que eu quero ter Eu quero ter um tiquinho do teu amor Seja do jeito que for, em qualquer hora ou lugar Vou te amar, eu prometo, vou te dar Meu carinho, abraço e beijo, vou te amar sem me cansar Teu corpo nua, lençal que eu me enrolo Quero deitar no teu coro, te fazer um caponé Você é minha, eu sou teu, quando quiser pra você Eu sou seu homem, você é minha mulher Você é minha mulher, meu bem, você é minha mulher Meu bem, pra você eu sou seu homem Você é minha mulher Você é minha mulher Você é minha mulher Meu bem, você é minha mulher Meu bem, pra você eu sou seu homem Você é minha mulher Você é minha mulher, meu bem, você é minha mulher Meu bem, pra você eu sou seu homem Você é minha mulher, você é minha mulher Meu bem, você é minha mulher, meu bem, pra você eu sou seu homem Você é minha mulher Olá, amor, como está você? Veja, estou chegando, como é bom te ver. Quero só te dizer, um pouco acanhado, sem jeito e cansado. É que eu estou desacostumado, tanta água rolou. Eu fiquei, meu amor, sem te abraçar. Mas aqui estou e quero te guardar, inteira em meus braços. Não precisa falar, quero mais te tocar. Sente teu beijo, teu cheiro, teu gosto. Meu fruto maduro, gostoso, tão doce. Vim matar a saudade, trouxe a felicidade. Toda só pra te dar, ó meu amor, vem cá. Vou ficar de quarentena dentro do teu coração. Quero tua alma branca, que tem cor de algodão. Mergulhar nos teus desejos, no teu mundo me guardar. Pra me esconder, pra me esconder do medo, que sentia o que deixa. Vou ficar de quarentena dentro do teu coração. Mergulhar nos teus desejos, no teu mundo me guardar. Pra me esconder do medo, que sentia o que deixa. Mas aqui estou e quero te guardar, inteira em meus braços. Não precisa falar, quero mais te tocar. Sente teu beijo, teu cheiro, teu gosto. Meu fruto maduro, gostoso, tão doce. Vim matar a saudade, trouxe a felicidade. Toda só pra te dar, ó meu amor, vem cá. Vou ficar de quarentena dentro do teu coração. Quero tua alma branca, que tem cor de algodão. Mergulhar nos teus desejos, no teu mundo me guardar. Pra me esconder do medo, que sentia o que deixa. Vou ficar de quarentena dentro do teu coração. Badabaue, 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 badabaue Você quer namorar comigo? Te quero mais que uma amiga É grande a nossa amizade, eu te amo de verdade Quero namorar contigo Você quer namorar comigo? Te quero mais que um amigo É grande a nossa amizade, eu te amo de verdade Quero namorar contigo Você não sabe, mas agora eu vou dizer Olha, eu te amo, eu te adoro, eu gosto muito de você Fico tremendo, minha mão fica suando Coração acelerando, simplesmente por te ver Não tenho culpa de te querer tanto assim Esse amor dentro de mim ficou mais forte que eu Já descobri meu amor será só teu Espero que o teu amor também seja só meu Já descobri meu amor será só teu Espero que o teu amor também seja só meu Lembre de mim, que lembro você Espere por mim, que espero você Badabaue, 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 badabaue Você quer namorar comigo? Quero sim Te quero mais que um amigo É grande a nossa amizade, eu te amo de verdade Quero namorar contigo Você quer namorar comigo? Ah, eu quero Te quero mais que uma amiga É grande a nossa amizade, eu te amo de verdade Quero namorar contigo Você não sabe, mas agora eu vou dizer Eu te amo, eu te adoro, gosto muito de você Fico tremendo, minha mão fica suando Coração acelerando, simplesmente por te ver Não tenho culpa de te querer tanto assim Esse amor dentro de mim ficou mais forte que eu Já descobri meu amor será só teu Espero que o teu amor também seja só meu Já descobri meu amor será só teu Espero que o teu amor também seja só meu Lembre de mim, que lembro você Espere por mim, que espero você Lembre de mim, que lembro você Espere por mim, que espero você Lembre de mim, que lembro você Meu amor, meu bem querer Querida, um beijo pra você Meu amor, meu bem querer Querida, um cheiro pra você Quem parte leva a saudade Quem fica chora por quem vai embora Eu quero ver você sorrindo Tá chegando a hora Tá chegando a hora, meu amor não chora Eu quero ver você sorrindo Tá chegando a hora, meu amor não chora Meu amor, meu bem querer Querida, um beijo pra você Meu amor, meu bem querer Querida, um cheiro pra você Não esqueça de viver Não esqueça de viver a vida Por favor, querida, lembre de lembrar Não esqueça de nós dois Que eu volto depois pra te buscar Não esqueça de nós dois Que eu volto depois pra te buscar Querida, eu te deixo a vida Toda paz contida nessa emoção No pensamento eu estarei contigo Estarás comigo no meu coração Querida, eu te deixo a vida Toda paz contida nessa emoção No pensamento eu estarei contigo Estarás comigo no meu coração Meu amor, meu bem querer Querida, um beijo pra você Meu amor, meu bem querer Querida, um cheiro pra você Querida, eu te deixo a vida Toda paz contida nessa emoção No pensamento eu estarei contigo Estarás comigo no meu coração Querida, eu te deixo a vida Toda paz contida nessa emoção No pensamento eu estarei contigo Estarás comigo no meu coração Meu amor, meu bem querer Querida, um beijo pra você Meu amor, meu bem querer Querida, um cheiro pra você Meu amor, meu bem querer Querida, um beijo pra você Meu amor, meu bem querer Querida, um cheiro pra você Meu amor, meu bem querer Querida, um beijo pra você Meu amor, meu bem querer Querida, um cheiro pra você Meu amor, meu bem querer Querida, um beijo pra você Estou jurado saudade Pra morrer de amor Afogado em desejos Amordaçado de dor Afogado em desejos Amordaçado de dor Essa saudade me marca Pra morrer de amor Entrou, entrou em mim Lembrando quem me amou Que foi embora e nunca mais voltou E me deixou jurado Pra morrer de amor Que foi embora e nunca mais voltou E me deixou jurado Pra morrer de amor Foi essa menina A menina, moça, saudade Levou metade do meu viver Porque se é por ela Fica a saudade Que me mate Faz sua vontade Mas diz pra ela Que é um sufoco Morrer aos poucos Por amor Mas diz pra ela Que é um sufoco Morrer aos poucos Por amor Que foi embora e nunca mais voltou E me deixou jurado Pra morrer de amor Que foi embora e nunca mais voltou E me deixou jurado Pra morrer de amor Essa saudade me marca Pra morrer de amor Entrou em mim Entrou em mim Me fez morada E nunca mais me deixou Me leva no pensamento Pra longe Pra longe de onde estou Me aumentando Me aumentando o tormento Lembrando quem me amou Que foi embora e nunca mais voltou E me deixou jurado E me deixou jurado Pra morrer de amor Que foi embora e nunca mais voltou E me deixou jurado Pra morrer de amor E me deixou jurado Eu também sou sofredor Eu também sou sofredor Tu sofres não sei por quem Eu sofro por meu amor Todo coberto Todo coberto de pena Eu também sou sofredor E me deixou jurado Eu sofro por meu amor Ai, sofreu Sofreu, sofreu, sofreu Eu também sou sofredor Tu sofres não sei por quem Eu sofro por meu amor Fiquei impressionado Quando o teu cantar ouvi Pensando até que o teu canto É dizendo que sofri Fiquei Ficando sem os carinhos De um grande amor E perdi Ai, sofreu, sofreu, sofreu Eu também sou sofredor Tu sofres não sei por quem Eu sofro por meu amor Ai, sofreu, sofreu, sofreu Eu também sou sofredor Tu sofres não sei por quem Eu sofro por meu amor Fiquei impressionado quando o teu cantar ouvi Pensando até que o teu canto é dizendo que sofri Ficando sem os carinhos de um grande amor que perdi Ai, sofreu, 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 eu também sou sofredor Tu sofres não sei por quem, eu sofro por meu amor Ai, sofreu, 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 eu também sou sofredor Tu sofres não sei por quem, eu sofro por meu amor Ai, sofreu, 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 eu também sou sofredor Tu sofres não sei por quem Eu sou o meu amor Ai, sofrer só O meu viver já não rima com a esperança que tem na criança Porque eu não passo de um rio perdido à procura do mar Tem um punhal que atravessa aqui dentro do peito um sorriso forçado Não encontro jeito dessa solidão não querer me matar Coração bate sem jeito Pois não tem a quem amar Coração bate sem jeito Parece até que vai parar Tem um amor que a gente se entrega inteiro Pensando que é puro e verdadeiro Depois fica só e não sabe explicar Tem uma dor encontrada que fica escondida em qualquer esquina Esperando um momento, esperando somente esse amor acabar Coração bate sem jeito Pois não tem a quem amar Coração bate sem jeito Parece até que vai parar O meu viver já não rima com a esperança que tem na criança Porque eu não passo de um rio perdido à procura do mar Tem um punhal que atravessa aqui dentro do peito um sorriso forçado Não encontro jeito dessa solidão não querer me matar Coração bate sem jeito Pois não tem a quem amar Coração bate sem jeito Parece até que vai parar Parece até que vai parar Tem um amor que a gente se entrega inteiro Pensando que é puro e verdadeiro Depois fica só e não sabe explicar Tem uma dor encontrada que fica escondida em qualquer esquina Esperando um momento, esperando somente esse amor acabar Coração bate sem jeito Coração bate sem jeito Pois não tem a quem amar Coração bate sem jeito Parece até que vai parar Coração bate sem jeito Pois não tem a quem amar Coração bate sem jeito Parece até que vai parar Hoje vou pra engazeira Pra festa da padroeira Vou cair na brincadeira Quero ver subir poeira Vixe dança que forró É tão bom que não tem fim Todo mundo a noite inteira Na base do chiquindim É chiquindim, é chiquindim, é chiquindim Cana boa no balcão, tira gosto no espeto, todo mundo animado Balançando o esqueleto, a sanfona repicando Um forró de nota só, a morena requebrando Na cintura dando nó É chiquindim, é chiquindim, é chiquindim Fala se rua, paraíba da gota serena Fala se mascareço da gota Hoje vou pra engazeira, pra festa da padroeira Vou cair na brincadeira, quero ver subir poeira Vixe nossa que forró, é tão bom que não tem fim Todo mundo a noite inteira, na base do chiquindim É chiquindim, é chiquindim, é chiquindim Cana boa no balcão, tira gosto no espeto, todo mundo animado Balançando o esqueleto, a sanfona repicando Um forró de nota só, a morena requebrando Na cintura dando nó É chiquindim, é chiquindim, é chiquindim É chiquindim, é chiquindim A sequidinha, 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 a sequid